Os protestos que ocorreram em numerosas cidades da República Bolivariana foram espontâneos e organizados através de redes sociais, de acordo com o comunicado enviado à nossa redação pela assessoria de Alexab. Os manifestantes, como explica a mesma fonte, regiam as declarações feitas pelo primeiro ministro capo-verdeano no Parlamento, quando considerou que a polícia capo-verdeana ajudou bem ao prender o representante de Caracas durante uma escala técnica do seu avião na Ilha do Sal. Ainda os manifestantes dizem que o que está a acontecer, Alexab, tem motivação política desenvolvida pelos Estados Unidos contra a Venezuela e pedem a Capo Verde para não apenas respeitar a imunidade do seu embaixador, como também a sua libertação imediata. De referir que o empresário colombiano, enviado especial da Venezuela, estava em prisão preventiva desde junho na cadeia do Sal e no dia 25 de janeiro deste ano, por decisão do tribunal, após escutar o prazo legal para sua detenção, foi colocado em prisão domiciliária.